Hoje vamos relembrar o dia que um piloto de Fórmula 1 venceu uma corrida desligando o motor de seu carro nas curvas e religando-o na base do tranco nas retas. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Will Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero dar dois recados. O primeiro é que a partir de segunda-feira nós vamos ter conteúdo exclusivo para os apoiadores do canal falando do GP do Bahrein. Então se você não é membro, é só clicar ali em seja membro e seja um apoiador do canal e receba conteúdo exclusivo. E o segundo recado é que na terça-feira, dia 30 de março de 2021, nós vamos fazer uma live aqui às duas horas da tarde entrevistando o ex-piloto de Fórmula 1 e campeão da Stock Car, Ingo Hoffman. Então, não percam. Jim Clark é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, bicampeão mundial, dono de números impressionantes na categoria e que infelizmente morreu muito cedo, com apenas 32 anos, em 1968. Ele disputou apenas 72 grandes prêmios e conquistou 25 vitórias, sendo o GP da Grã-Bretanha de 1965 uma de suas vitórias mais marcantes. O Clark, ele que vinha dominando aquela temporada até com uma certa facilidade, venceu todas as corridas daquela temporada até então, com exceção do grande prêmio de Mônaco. E ele só não venceu em Mônaco porque ele não correu em Mônaco, porque ele foi correr as 500 milhas de Indianápolis, que era disputado no mesmo dia. E adivinha o que aconteceu? Ele ganhou as 500 milhas de Indianápolis também. E para a quinta etapa daquela temporada, o Jim Clark, com sua clássica lotus verde-amarela, chegou como favorito e não deu chance para ninguém na classificação, marcou a vigésima primeira das suas 33 pole positions na categoria. Na corrida, também largou muito bem e foi disparando na frente, foi ditando um ritmo forte e foi, sumiu na frente de todo mundo. Parecia que ia ser mais uma vitória, mais uma vitória tranquila aí para o escocês voador. Só que na volta de número 64, de um total de 80, o seu carro começou a apresentar problemas na ignição do motor. E o Clark ficou de olho no painel do seu carro e começou a perceber que o nível de óleo estava abaixando, ou seja, estava vazando o óleo. E aí ele teve a genial ideia de desligar o motor do seu carro antes de fazer as curvas. Ele fazia as curvas apenas no embalo, apenas na banguela, como a gente costuma dizer popularmente. E ele fazia as curvas apenas com o embalo do seu carro. E aí, na base do tranco, ele religava o motor ali nas retas, dava mais uma acelerada, pegava o embalo, desligava o motor de novo, fazia a curva e assim ele foi levando até o final da corrida. Os adversários, a equipe adversária, que era a BRM, que tinha o seu piloto Graham Hill como segundo colocado, reparou, percebeu que o Clark estava com um problema e pediu para o Graham Hill acelerar o ritmo, aumentar o ritmo para tentar buscar essa vitória. O Hill também começou a apresentar problemas, mas problemas nos freios. Mas mesmo assim, ele começou a apertar o ritmo, começou a acelerar e embalado pela torcida. Dizem que a torcida da BRM começou a fazer muito barulho ali em Silverson, enquanto os torcedores da Lotus ficaram já mais apreensivos e em silêncio. E também, uma coisa que dizem é que dava para se ouvir o silêncio, vamos dizer assim, do carro de Jim Clark fazendo as curvas. Eu procurei vídeos sobre isso, procurei vídeos disso para colocar aqui para vocês, infelizmente não achei. Se alguém achar um vídeo mais completo desse GP da Gran Bretanha de 65, por favor, coloque o link aqui nos comentários. Mas o Hill foi acelerando o ritmo, o Clark foi ali tentando administrar, e o Hill foi acelerando, foi acelerando, e foi chegando no Jim Clark. Conta-se até que o Jim Clark, nas últimas voltas, ele ficava a todo momento procurando o Graham Hill no retrovisor, olhando o Graham Hill para tentar controlar a distância. E assim, os dois foram andando aí no limite até o final, mas o Jim Clark recebeu a bandeira quadriculada com apenas 3 segundos de vantagem sobre o Graham Hill, sendo que essa vantagem aí, quando o carro, antes do carro começar a dar problema, era ali para cima de 40 segundos. Então o Hill realmente andou muito também e conseguiu ir tirando a diferença. Mas o Clark venceu em uma das corridas mais, dos desempenhos aí mais espetaculares, talvez até dos dois pilotos na história, nas suas carreiras na Fórmula 1. E esse foi a vitória com o motor desligado, contado aqui na crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também convido vocês a passar na nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui, que eu estou usando, entre tantas outras, e também para participar dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Nosso grupo do WhatsApp que agora está aberto, ou seja, você pode entrar lá, claro, tem que seguir as regras do grupo e pode ir livre para qualquer pessoa postar lá o que quiser. Então venha participar também do grupo com a gente. Certo, pessoal? Grande abraço a todos. Muito obrigado. Até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí